Bem, é um típico pub inglês, então aqui, um choque, e aqui estou num bar típico inglês, nas Ilhas Falklands, perto do porto de Stano, e como eu ia dizendo, hoje o dia então foi bem agitado, foi mais ou menos, estamos aqui mais ou menos por volta de umas 3 horas, onde reveza-se muito tempo de chuva, neve, está frio, mas o lugar é bem acolhedor e estou aqui, fazendo essa, esse, esse briefing, esse tempo aqui no, nesse restaurante para comer um, um bife, salada, né, então, vamos lá, daqui a pouco partindo já para a Geórgia do Sul, temos aí dois dias para chegar lá, e onde começa agora uma, uma parte mais rara, né, mais forte aí dessa nossa viagem.